A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lancei o desafio ao Emanuel e se fizéssemos um jornal. Somos duas pessoas que gostamos de dizer objetos em papel, portanto do cheiro da tinta, de trabalhar com livros, com jornais e achávamos que temos alguma coisa a dizer. Portanto, o objetivo principal foi lançarmos numa aventura que era criar algo para outros. Postas de Pescada é um jornal que reúne uma série de colaborações todas elas muito diversas de pessoas que não se conhecem e que à partida não estão à espera de estar na mesma publicação, portanto é uma caixa de surpresas. E chama-se Postas de Pescada porque nós queremos que as pessoas façam isso mesmo, que cada uma delas lança a sua aposta. Essa foi uma decisão que nós tivemos que é mais arriscada, mais arrojada também justamente para surpreender o leitor para o que vem a seguir. Normalmente são pessoas com quem nós nos identificamos por via do trabalho que fazem. mas, em alguns casos, as pessoas são convidadas para escrever sobre um tema específico. Por exemplo, neste primeiro número convidámos José António Gomes para escrever sobre um livro de um ilustrador. E o José António Gomes normalmente escreve poesia. De número a número vai haver também esse cuidado de ou ter um pintor a escrever sobre literatura ou um poeta a escrever sobre um tema de atualidade. E, portanto, era nessa indefinição que o jornal se queria construir. O jornal tinha um objetivo principal que era cruzar uma dimensão mais de almanac que hoje em dia está relativamente esquecida sob uma infinidade de temáticas sobre música, sobre banda desenhada, sobre literatura tendo por um lado também um objetivo recuperar textos relativamente esquecidos e publicar textos inéditos. Isto é tudo feito muito rapidamente. Recebemos um texto e falamos lemos o texto e pensamos mas este texto tem que aparecer com uma ilustração e quem é que pode ilustrar e então contactamos o ilustrador e as pessoas também pela novidade do projeto aderiram logo. Mas, por exemplo, neste primeiro número que tem oito páginas nós pedimos a uma ilustradora italiana chamada Ariana Vairo que desenhasse sobre o estado do mundo e a Ariana pediu-nos que nós pudéssemos definir um pouco mais aquilo que pretendíamos então nós lançámos-lhe a palavra refugiados e ela fez uma imagem belíssima que nós automaticamente quando recebemos a imagem pensámos isto tem que ocupar uma página de jornal só que depois com os conteúdos todos que recebemos damos conta que não tínhamos espaço para ter a imagem da Ariana impressa numa das páginas e então decidimos-nos por fazer um encarte. O Jornal Mensal é um jornal mensal para já o objetivo é construir dez números estamos mais preocupados primeiro que tudo em conseguir fazê-lo e em ter o feedback de pessoas que nós inclusive não conhecemos sobre a utilidade do jornal para elas para a vida delas os conteúdos recebemos e depois arrumamos conforme nos pareceu melhor tem muito a ver com o conceito do próprio jornal a questão das pastas pescada portanto não há uma organização este texto entra primeiro ou este texto entra depois ou este é mais importante ou este é menos importante tem que mensalmente fazer paginação de um outro jornal que foi criado pelo meu pai portanto ao ver das possibilidades que que uma publicação a criação de uma publicação abre apeteceu-me fazer o mesmo repetir e imitá-lo criar um bocado o efeito de surpresa nas pessoas é um dos objetivos mas acho que o nome representa muito bem aquilo que o jornal pretende ser é um jornal almanac que recebe colaborações diversas em que cada colaborador ou colaboradora lança a sua aposta de pescado o o o o o o